Fala galerinha do YouTube! Beleza? Nós estamos dando manutenção a nossa motocicleta, uma de 250, ano 2007, e eu vou estar ensinando a vocês como trocar corrente de comando sem precisar desmontar essa parte aqui do motor, utilizando um corta-corrente, ele é um saca-pino para corrente de comando, específico para corrente de comando, ok? Para adiantar o vídeo, eu já removi aqui o tensor, o esticador automático, removi um parafuso aqui, já está soltinho, tá? E agora, vou estar abrindo essa tampinha aqui, só para a gente poder agilizar o processo, porque na hora de colocar no ponto, a gente vai precisar que ela esteja removida para colocar no ponto morto superior, para não errar o ponto de funcionamento da motocicleta, correto? Já está solta aqui as duas tampinhas, aqui é uma chave 19, já tirei um parafuso, deixei um aqui, a gente recua um pouquinho o avanço, depende da posição, uma chavinha 8, de L, a gente está removendo aqui o pião da corrente de comando, também é conhecido como coroa, né? A gente fala que pião, ou engrenagem da corrente de comando, tanto faz. Por que eu tenho que remover essa engrenagem? Porque se eu não remover, eu não vou ter espaço para utilizar a ferramenta de corte. Então, a gente remove como se fosse processo normal, né? De troca de corrente. Eu utilizo um aranhinho, pode ser um barbante, para evitar que a corrente de comando despenque lá para baixo, certo? A gente ajusta o arame aqui, para que ele não solte com facilidade, vem um ponto mais à frente, e a gente repetou o corte, qualquer ponto, não tem problema. A minha ferramenta aqui é uma chave 13, vezes milímetros, e a gente vai, aos pouquinhos, arrochando aqui, e ela vai expulsando o pino, o pino da corrente. o pino da 15, né? Mas hoje foi 12. 12. Soltou dois, eu vou apertar mais um pouquinho. o ideal é que você consiga tirar sem remover o pino todo, para utilizar o pino para emendar a outra corrente nele. e evitar que o pino também caia dentro do motor, senão a gente vai ter um problema. O ideal é que quem faça esse tipo de serviço, seja um mecânico profissional, tá? E assim, eu vou apertar, e aí, e aí, e aí, Já soltou dois, ainda resta mais um. Então vou ter que prensar porque ainda ficou preso em outro pino. Eu poderia cortar ele de uma só vez, mas eu preferi estar fazendo esse processo de tirando os pouquinhos. Vou mostrar para vocês aqui. O pino já está bem recuado. Falta só recuar mais um pouquinho e já solta o último elo da sequência. Porque são escamados, não são como o elo da corrente da transmissão, que são três elos, dois internos e três externos que fazem a soma aqui. Então vamos lá. 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 Vocês podem ver aqui, em um determinado ponto, não sei se vai dar para focar aí, tá? Aqui, ó. Eu dei um leve desbaste com a pedra de esmerilho bem fininha, porque a cabeça, ela é arrebitada. Ela é arrebitada aqui por uma máquina, expande, fazendo a cabeça para que o pino não corra. Então, eu desbaste aqui, eu desbaste aqui um pouquinho, não totalmente, para poder, na hora que eu empurrar esse pino com sacador, não abrir essa base, porque senão o pino fica solto, entendeu? Então, isso é importantíssimo, então, isso é importantíssimo, não remover ele totalmente, para que preserve o habitáculo dele aqui, a posição dele original, entendeu? Agora, agora eu vou cortar essas aqui, bem mais próximo, para vocês terem uma noção. Vamos lá. Então, vamos lá. O pino já bem expulsado aqui, ó. Tá? Agora a gente recua o pino da máquina. E ela já partiu, né? Então, tá aqui, ó. Com o pino na última posição, aqui, ó. Tá? Para a gente poder estar introduzindo novamente. Aí, o que nós vamos fazer? Encaixar ela na outra. Só que na hora da gente colocar o pino, o ideal é que ele fique para fora, para a gente poder ter uma noção de que esse pino está introduzindo melhor lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Está posicionado a melhor forma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. 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 Para comer não. Vamos tomar na boa não. Próximo. Vamos lá. Vamos lá. Aí pessoal, eu vou estar encaixando aqui agora, para a gente poder fazer o giro da corrente de comando, que é a corrente velha, que vai passar, ó, parece que eu tenho a intenção, tá? Já, ó, vou encaixar uma na outra, tá? Primeiro dente, correto? Segundo, e o terceiro. Deixa eu ver aqui, talvez até com um alicate eu consigo fechar aqui, mas, deixa eu ver, não, não consegue, não consegue fechar. Aí a gente utiliza a ferramenta, novamente, para poder recuar bem aqui, ó. Agora a gente utiliza a ferramenta, para poder estar empurrando, empurrando o pino, tá? Aí, como esse pino aqui, ó, é furado aqui dentro, esse baracuço é furado, aí a gente bota uma base, tá? Para poder empurrar o pino, ó, uma barrinha aqui, ou, se não tiver uma barrinha, lógico que tem, utiliza um outro para-curso desse, sem ser furado aqui na máquina, tá? Aí vai, vai empurrar o pino para dentro com melhor precisão, tá? Vou apertando aqui. Já foi a metade. Vou apertar mais um pouquinho. Vou apertar mais dois dentinhos, pessoal, para poder apertar perfeitamente. Vou apertar mais dois dentinhos, pessoal, para poder apertar mais dois dentinhos, em duas pessoas, é bem mais fácil, tá? Em uma pessoa só, já tem um pouco mais de dificuldade, mas vai para fazer, sim. E aí? E aí? E aí? E aí 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 até com uma certa dificuldade, então isso quer dizer que ele está entrando bem justo, não vai ter risco de soltar. Aqui eu coloquei só superficial, porque nós vamos ter que remover ele novamente, tá? É esse aqui ó, está mais profundo, para observar aqui na minha mão a diferença, essa é a emenda somente para puxar a corrente nova, correto? Agora eu vou dar um giro... Ele vai estar puxando a corrente nova, até que ela apareça aqui do outro lado. Agora eu vou dar um giro... Agora eu vou dar um giro...